Boa noite a todos. Hoje vamos estar falando sobre o direito do paciente, dando continuidade à nossa aula de Políticas e Saúde Pública, que são nas sextas-feiras. Espero que vocês estejam bem. Em breve, um bom final de semana a todos. Dúvidas, estou à disposição. Vamos aqui falar um pouquinho da Carta dos Direitos dos Usados de Saúde. Essa é uma carta que o SUS prevalece. Ele tem à disposição dos usuários para que ele tenha entendimento de quais são os direitos que ele deve ter quando se fala em saúde. Então, essa carta vocês devem conhecer os direitos na hora que você deve procurar ou não um atendimento. E esses direitos estão assegurados pela lei desde 1990. São aquelas leis que nós falamos e debatemos em sala de aula. E aqui a gente vai conhecer, eu vou detalhar alguns casos deles, para a gente estar destrinchando o assunto. Como nós falamos, todo cidadão tem o direito de ser atendido em ordem de organização. Então, como que eles fazem isso? Eles fazem pela classificação de prioridades, que o paciente tem direito, que seria maior de 60 anos, as gestantes, mães com bebês de colo, ou alguma patologia que ele não pode ficar esperando por muito tempo, tá? Nesse atendimento, eles também podem classificar esse paciente conforme a gravidade dele, né? Então, quem tá sofrendo mais, quem tem mais problema, qual que precisa ser atendido primeiro. Então, existe essa classificação. Hoje em dia, isso funciona muito bem nas UPAs, né? Nos prontos-socorros, em que existe uma triagem que classifica desde o paciente lá, então, idoso, daqueles que precisam realmente de uma necessidade no atendimento mais rápido. É garantido também a todos os pacientes o fácil acesso, principalmente com rampas, né? Com elevadores, né? Para aqueles pacientes que são portadores de deficiências, gestantes, idosos, né? Então, hoje em dia, as instituições, elas têm que estar legalizadas, facilitando o acesso a esses tipos de paciente. Então, tem que ter lá rampa, tem que ter elevador. E quando o paciente, ele sabe dos direitos dele e ele tem dificuldade, ele tem que correr atrás dos seus direitos, né? Eles têm que buscar, tem que procurar lá acessibilidade para eles terem acesso mais eficaz durante o tratamento deles. Todo paciente, né? Cidadão que seja, ele tem direito a um atendimento de qualidade, então, quando o paciente, ele é atendido, ele tem direito a receber daquele que está atendendo ele, né? De uma forma geral, seja médico, fisioterapeuta, enfermeiros, auxiliares e técnicos, a melhor qualidade possível, né? O paciente, ele tem que sair ali satisfeito, né? Com toda a orientação que deve ter com ele, né? Todo atendimento que ele merece. Com isso, todo paciente, ele tem direito de estar sabendo o que que é acontecendo com ele, né? Ele tem que saber de formas claras, né? Do seu estado de saúde com os seus parentes. Lógico, gente, tem alguns momentos em que a família pede ou não pede para comentar tal situação. Isso vai ser dialogado entre o profissional e a família e o próprio paciente, tá? Então, é direito do paciente também não informar a família que ele está doente. Então, é ético, né? Falando dentro da ética. Como também o paciente não saber da sua gravidade, a família está sabendo. Então, assim, de qualquer forma, a partir do momento em que o paciente procura as informações, essas informações têm que ser lidadas, né? E de melhor maneira possível para que ele possa ter um melhor entendimento do que está acontecendo com ele. Falando do segundo princípio aqui, né? As informações, então, devem ser bem claras. Extensas aos seus familiares ou acompanhantes, com objetivo respeitoso, compreensível. Adaptadas às condições de cultura, né? Então, às vezes, a cultura impede que chegue num paciente de uma forma mais tranquila para estar conversando com esse paciente, né? Respeitando todos os seus limites. E isso faz com que toda a equipe trabalhe da mesma forma, né? É com o mesmo intuito. Quando se trata do médico, né? Dando essas informações, tanto para o paciente como para a família, ele tem que falar uma hipótese diagnóstica, né? No primeiro momento, é isso que deve ser dado para o paciente. No primeiro momento, às vezes, não se sabe o diagnóstico concreto, né? Até que se faça os exames. Então, ele tem que dar a hipótese diagnóstica. Então, para vocês aprenderem aí um termo, hipótese diagnóstica é qualquer sinais e sintomas que o paciente apresenta, quando ele relata para o médico, e ele levanta lá o paciente, pode ser que ele tenha um apendicite. Então, ele faz uma hipótese diagnóstica por conta das condições clínicas, né? As queixas que o paciente reclama. Então, ele faz, né, um exame físico no paciente, ele dá uma sugestão de que pode ser um apendicite. O diagnóstico já confirmado é a partir do momento que ele realiza o exame, o exame vai alterado, né? No exame físico, realmente indicou que o paciente tem apêndice. E esse paciente vai até o centro cirúrgico para realizar o procedimento. Tá certo? O paciente, ele tem o direito de saber os objetivos do procedimento, os objetivos dos cirúrgicos, o diagnóstico preventivo e terapêutico, né? Então, ele tem, ele vai passar por algum processo dentro de alguma instituição, ele tem que saber o porquê que ele está fazendo, né? Qual é o motivo da cirurgia? Existe alguma situação em que eu possa prevenir para que eu possa não evoluir para uma coisa mais grave, né? O terapêutico, qual que é o tratamento que esse paciente vai receber durante esse procedimento? Então, o paciente, ele tem todo esse direito. Dentro disso, o paciente, ele tem que saber os riscos que correm, desde uma retirada de unha, desde uma internação para uma diabetes, né? Quais são os benefícios e as medidas diagnósticas e terapêuticas propostas. Então, o paciente, ele tem que saber quais são os benefícios, né? O que ele vai ter com o tratamento e quais são os riscos, né? Porque sempre tem o lado bom, né? O benefício é você retirar a pêndice e ficar bom. Agora, se você não tirar a pêndice, você pode ter uma infecção e morrer com infecção generalizada. Mas, dentro desse procedimento, ele pode fazer, correr um risco. Quando ele abre, essa pêndice supurar, né? A secreção cair na cavidade abdominal. Então, o paciente, ele tem que estar ciente, tanto do tratamento, como benefícios e os riscos propostos pela terapêutica do paciente. Ele tem que saber, mais ou menos, a duração prevista do tratamento, né? Na verdade, o profissional médico, ele não consegue falar, olha, em um mês você vai ficar bom, não é isso. Ele consegue dar uma prévia, né? De quantos dias ele vai ter uma melhora da patologia ou da doença, né? Como que ele tem, mais ou menos, a ideia de como que vai estar evoluindo esse tratamento. Nos casos já de procedimento diagnóstico-terapêuticos invasivos, cirúrgico, a necessidade ou não de anestesia. Então, quando um paciente, desculpa, quando um paciente, ele vai fazer um procedimento cirúrgico, que seja invasivo, ele tem que também conhecer que podemos ter alguns riscos durante o procedimento cirúrgico, né? Então, o médico, ele tem que esclarecer tudo isso pra ele. Qual é o tipo de anestesia que esse paciente vai tomar? Se é RAC, se é geral, se é local, né? Então, ele tem que explicar, né? E muitas das vezes o paciente é leigo, ele não vai saber o que é uma RAC, ele não vai saber o que é uma geral. Então, ele tem que destrinchar tudo isso pra que o paciente saiba do que vai acontecer. aonde vai ser realizado o corte, né? Qual parte do membro, como que ele deve usar o instrumento pra poder realizar esse procedimento. E, como dito lá anteriormente, no slide anterior, e o cisco que pode acontecer, tanto durante a cirurgia, tanto durante a anestesia, tanto depois do procedimento propriamente dito, e até mesmo na recuperação. Então, o paciente, ele tem que estar muito ciente disso. No entanto, quando ele vai fazer uma cirurgia, existe um termo, que eu acho que eu comentei com vocês, que chama um termo de consentimento. O paciente, ele não pode ser realizado nada nele, se ele não assinar esse termo de consentimento, tá? Termo de consentimento pra anestesia, termo de consentimento pra internação, termo de consentimento pro procedimento cirúrgico, e termo de consentimento pra transfusão sanguínea, não. E ele tem que conhecer, dentro de tudo isso que eu falei, quais são os benefícios e quais são os riscos de tudo isso, tá certo? Então, isso tem que ser muito bem informado com o paciente. Então, é direito. Então, o médico, ele não pode dar simplesmente, ou a equipe da internação, pro paciente assinar esse termo, sem estar explanando todo o processo do tratamento do paciente. Aqui, nós temos também a finalidade dos materiais coletados pra exame. Então, quando se coleta um exame, seja ele de sangue, seja ele exame de secreção, urina, né? Tem que estar falando pro paciente o porquê, né? O que pode dar de ocorrendo, se deu uma anemia ou não deu, ele tem que explicar o porquê que ele tá coletando esse exame. A evolução provável do problema de saúde, né? Como eu já também falei lá anteriormente no outro slide, ele pode não determinar o tempo, a duração do tratamento, a evolução, né? Mas ele pode falar qual é a intenção da evolução, né? Desse tratamento, desse procedimento que o paciente vai estar fazendo. O paciente, ele também tem direito de saber informações sobre o curso de intervenções dos quais o benefício ou o beneficiou, né? Então, se ele quiser saber quanto que o SUS pagou pra ele pra ele fazer um procedimento, ele tem o direito, tá? Então, existe um site, né? Vou até mesmo buscar nessas casas de apoio do SUS aí para que ele saiba quanto que ele utilizou para o tratamento dele. Vamos falar um pouquinho de receita médica, né? O paciente, ele foi lá, passou por uma consulta médica, seja no pronto-atendimento ou ele fez um procedimento cirúrgico, né? Ele, com certeza, ele vai receber uma receita médica. E essa receita médica, ela deve ser bem precisa, né? Ela deve ser organizada, ela deve ser bem legível, porque o paciente não possa ter dúvida. E até mesmo o farmacêutico que vai dispensar esse medicamento, né? Então, aqui, ó. O recebimento das receitas e prescrições terapêuticas deve conter o nome genérico da substância prescrita, porque nem todo mundo pode pagar por um nome de uma medicação, né? De grande validade, assim, de grande nome, né? Ele, por ser um custo mais baixo, né? O genérico facilita muitas pessoas a poderem pagar o medicamento. Então, o médico, ele tem que ter muita boa noção disso, né? E fazer o mais viável possível para esse paciente, para que ele possa continuar o tratamento dele em casa. Se ele prescreve um medicamento que é de alto custo, né? Por conta de um laboratório, ele acaba prejudicando o paciente, porque o paciente, às vezes, não vai ter dinheiro para comprar em casa e dar continuidade ao tratamento. Essa medicação, essa prescrição, né? Receita médica aí, ela deve ser clara, né? Da indicação. Ela tem que ter a indicação da possologia, que é a quantidade, né? A possologia vai falar de horário. De quanto em quanto tempo, quantas vezes por dia, quantas vezes por semana ele vai tomar. tem que estar bem definido lá para ele, é sete vezes por semana, né? Ou uma vez por semana, ou a cada 30 dias, né? E também está lá na receita médica, a dosagem que deve ser realizada o medicamento, tá? A possologia também, aqui a gente pensando na miligrama. Quantas miligramas, quantos ml esse paciente, ele vai utilizar do medicamento, né? Então, está lá, novalgina, 500 miligramas, duas vezes ao dia, se tiver dor. E a via que o paciente vai tomar essa medicação. Se é comprimido, se é líquido, tem que estar tudo justificado na receita, tá certo? Hoje em dia, o que preza muito essa receita médica, né? É que ela seja impressa. Ou datilografada, ou digitada, né? Porque, por muitas vezes, a gente sabe que a letra acaba sendo ilegível, né? E o farmacêutico acaba tendo dificuldade para identificar. E, às vezes, até o farmacêutico liga para os hospitais, para saber, e o médico lá não está naquele momento. Então, hoje é uma coisa que, quando pegamos uma receita, essa receita tem que estar bem legível. Então, a gente pode questionar o médico lá, dizer, não, doutor, eu não consigo entender o que está prescrito aqui. Se eu levar na farmácia, não vão aceitar. Então, assim, a gente tem que exigir que ele seja bem detalhado, muito bem escrito, para que não possa ter erro, né? E que essa medicação não possa ser dispensada da farmácia de forma ilegível, tá certo? Os textos sem código e abreviaturas, né? Não se deve abreviar nada em receita médica, né? O nome do médico, ele deve estar bem visível, legível, com o número do CRM dele, né? Para que os órgãos tenham um controle da dispensação, né? E da medicamento que os médicos acabam prescrevendo. Então, eles conseguem ter um controle. E a assinatura do profissional e a data na receita. Então, toda receita deve ter assinatura, carimbo do paciente, perdão, carimbo do médico, né? E a data da receita médica, tá certo? O que é então de receita médica é isso, né? Tem que ser muito bem detalhada, muito bem escrita, para que o paciente não tome medicação de forma irregular. Agora, vamos falar um pouquinho da consulta, né? Dos direitos do paciente na consulta, né? Seja na consulta, nos procedimentos, quando vai fazer um diagnóstico, seja ele no diagnóstico preventivo, num exame ginecológico, num exame de toque, nos exames cirúrgicos, enfim, os terapêuticos, internações. A respeito a quê? Todo paciente tem que ter a integridade física preservada, tá certo? Privacidade e conforto. Então, um médico, ou um enfermeiro, ou para o auxiliar e técnico, né? Que vai fazer algum curativo no paciente. A gente não tem que expor esse paciente, né? Ele é... As outras pessoas, as outras pessoas ficaram olhando. Então, se vai fazer, tem que ser um lugar reservado, com portas fechadas, né? Se tá num quarto comunitário com outro paciente, colocar biombo. Vocês vão aprender o que é o biombo, né? É uma divisória para separar, né? O paciente. Então, a gente deve respeitar muito a integridade, a privacidade e a privacidade e o conforto desse paciente. A gente tem que se pôr no lugar da pessoa, né? Se eu vou fazer algum exame e eu tenho que me despir, né? E outra pessoa tá olhando. Então, a gente tem que brigar por nossos direitos. Quem faz isso, tá fazendo de forma irregular, tá certo? E da individualidade, né? Cada paciente é único. Ninguém é ninguém. Então, a gente tem que preservar durante a consulta, né? A cultura do paciente. Algumas vezes ele vai bem vestido, ele tem vergonha, ele é acanhado, ele é tímido, né? Então, a gente tem que saber respeitar isso e poder passar para ele a necessidade de que ele tem que se despir, né? Colocar uma outra pessoa junto, né? Para não ficar sozinho o médico, a médica, o enfermeiro, a enfermeira, o auxiliar, o técnico. Sempre ter alguém junto ali para que esse paciente se sinta confortável, né? Então, precisamos respeitar esses valores éticos e culturais e até mesmo religiosos, né? A gente tem que passar confiança a todo paciente, né? Com informações pessoal e clara, né? Do que está acontecendo. Mostrar a segurança, né? Do procedimento a ser realizado. Então, é muito ruim, né? Uma equipe que é inseguro, vai manusear um paciente, seja para qualquer tipo de procedimento, e ele mostrar a segurança para esse paciente, né? Então, o paciente, pelo direito dele, ele pode até recusar de ser tratado pelo profissional por conta disso, tá certo? Então, é direito dele saber que o médico está seguro, que a enfermagem está segura, mediante o procedimento ser realizado. E a gente tem que proporcionar um bem-estar psicológico e emocional a esse paciente, né? Então, durante o processo de consulta, né? De procedimento, a gente está interagindo com esse paciente para que ele possa emocionalmente, psicologicamente, se sentir mais confiante na equipe que está manuseando ele, tá certo? Eu já falei na outra slide anterior, né? Então, é que todo paciente tem direito à anestesia, tem que saber dos riscos e benefícios, ele tem direito de remédios para aliviar a dor, então, se ele faz um procedimento, ele tem direito, se ele tiver dor, está prescrita esse medicamento para aliviar isso, tá certo? E para evitar que o paciente tenha qualquer tipo de sofrimento durante o procedimento, tá certo? Repetindo ali, que toda receita, então, médica deve ser escrita de modo claro e que permita a leitura. Um terceiro princípio. Você tem direito, né? Todos nós temos direito a um atendimento sem nenhum preconceito de raça, de cor, de idade, orientação sexual, estado de saúde ou nível social, né? Todos estamos no mesmo patamar de atendimento. Temos os mesmos direitos, né? Ninguém pode ser crucificado porque um tem mais dinheiro, o outro tem menos, porque o outro é mais bonito e o outro é mais feio, o outro é mais magro, o outro é mais gordo, o outro é mais negro e o outro é branco. Então, o respeito, ele tem que ser mútuo, mútuo, né? E de igualdade para todos. Quem está com o dano de você deve respeitar o seu corpo, a sua intimidade, a sua cultura, a sua religião, os seus segredos, suas emoções e sua segurança, né? Foi falado isso no slide anterior. Só mudando, tirando um pouquinho que eu não fui falado lá, né? Muitas vezes, o paciente também conta os seus segredos. Ou ele tem uma patologia de base, né? Ele não quer que a família saiba, ele pede segredo para o médico, né? E isso também é falando um pouquinho, está dentro da ética, né? E o médico, ele tem que reservar e cuidar dessa situação do paciente no maior sigilo possível. Todo paciente deve ter respeito, todo cidadão deve ter respeitado o seu direito de paciente. Você tem direito também, pessoal, a ver o prontuário, assim que quiser. Então, se alguém não favorecer vocês precisarem, por exemplo, de uma internação, ah, eu quero ver que medicação que eu estou tomando, ah, eu quero ver que evolução, o que o médico escreveu da minha doença, nós temos o direito, tá? Esse direito, eu vou explicar, a gente vai ter o direito de estar vendo esse prontuário mediante a uma equipe que vai estar lá proposta a estar acompanhando você para a leitura. Agora, a partir do momento que você quer ter em mãos esse prontuário, tá? Que você tem o direito também, daí vai ter que seguir outras regras, tá certo? Você tem direito até de levar uma cópia para casa de todo o seu tratamento. Desde que você vá procurar a administração do hospital e eles vão te dar toda a orientação, todo o processo que deve ser realizado, né? para que você retire esse prontuário do hospital, tá certo? Então, assim, quando estivermos internado, alguém da família, você precisar desse prontuário para uma leitura, para qualquer informação que seja, você estando mediante a uma equipe, você pode fazer a leitura imediata lá, tá certo? Não pode tirar foto, não pode copiar, nada. Agora, se você quer por algum motivo esse prontuário, é só seguir essas orientações da questão administrativa que você tem o direito de toda a cópia do prontuário. Esse é o quarto princípio do SUS. Tenta bem a liberdade de permitir ou recusar qualquer procedimento médico. Então, se eu não aceito fazer a cirurgia porque eu tenho medo, porque eu acho que eu tenho que ouvir a opinião de outro médico, a gente tem direito de recusar esse procedimento, tá certo? porém, nós assumimos toda a responsabilidade dos riscos, né? E não pode ser submetido a nenhum exame sem saber. Então, o médico também, ele faz um pedido de exame e ele não comunica o paciente ou a família que vai ser realizado. Ele também não pode. Vou dar um exemplo aqui. Se for coletar um exame de HIV, de sífilis, alguma doença, até infecto contagioso, e o médico coletar esse exame sem a permissão, sem uma assinatura que está sendo orientado à coleta, nós temos direito até de processar. Então, tudo tem que ser muito bem orientado, bem escrito, assinado, ok? Se eu não quiser o procedimento, eu tenho direito, mas eu tenho que ter ciência também dos riscos que eu possa acontecer, tá? O SUS, ele possui um espaço de escuta e participação para receber as suas sugestões e críticas, como ouvidorias e conselhos e gestores de saúde. Isso, quando vocês precisarem entrar na internet, ele tem todos os recursos para que você possa reclamar, ver seus direitos, navegar mesmo no site do SUS para todas as orientações possíveis, tá certo? Todo cidadão também tem deveres, viu? Então, não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o auxiliar em técnico de enfermagem, a equipe em si multidisciplinar, né? Nós também temos que respeitar, né? O médico, respeitar o enfermeiro, respeitar o auxiliar técnico, respeitar o fisioterapeuta, né? A gente tem que ter esse senso de que devemos que é o nosso dever. Tá ok? Eu posso não gostar, mas eu não tenho direito de agredir ninguém, tá? Você também nunca deve mentir ou dar informações erradas sobre o seu estado. Isso é falta de ética, né? Isso está dentro do quinto princípio do SUS, né? A partir do momento que eu vou lá e falo que eu estou tendo isso, estou tendo aquilo, só para poder pular uma escala para ser atendido primeiro. Então, se tiver uma descoberta disso, você também pode ter um processo. Então, a gente não pode estar mentindo as informações. Essas informações têm que ser claras, né? E têm que ser verdadeiras. Então, deve-se tratar com respeito aos profissionais de saúde. Todos nós, né? É vice-versa. Tanto o paciente como o profissional da saúde merecemos o respeito, tá certo? Sexto princípio. Todos devem cumprir o que diz a carta do SUS, que é o direito nosso, tá certo? Do usuário da saúde. Os representantes do governo federal, estadual, municipal, devem se desempenhar para que os direitos do cidadão sejam respeitados. Espero que vocês tenham uma boa noite, tenham entendido um pouquinho de direito do cidadão, né? O que o SUS nos promove, né? O que eles nos oferecem, dúvidas. Como eu disse, estou à disposição e que vocês tenham um bom final de semana. Um grande abraço. Boa noite.